Que a manutenção preventiva é essencial para o melhor desempenho e vida útil de nossos equipamentos, todo mundo sabe. Mas hoje eu quero falar pra você como o Programa de Manutenção Preventiva da PESA pode te ajudar com essa tarefa. Sabemos que não é a sua atividade principal a manutenção dos equipamentos. Que tal deixar pra quem está há mais de 76 anos no ramo de máquinas cuidar disso pra você? O PMP nada mais é que um acordo de manutenção preventiva entre o cliente e a PESA. Entre os principais benefícios estão paradas programadas dentro do intervalo previsto da manutenção, mão de obra especializada e peças genuínas com descontos especiais, análise de fluidos, inspeção detalhada de seu equipamento a cada visita, equipe de monitoramento centralizada, valorização do equipamento para revenda, entre outros. Tudo isso sem pagar nada antecipadamente, somente quando utilizar. Quer conhecer todas as modalidades do PMP e verificar qual se encaixa melhor a sua necessidade? Entre em contato com um dos nossos consultores.